Este acidente foi no final da tarde deste domingo, na rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, próximo à comunidade de Passo da Pedra. O condutor do Ford Escorte, onde estava um casal, moradores do município de São João, acabou saindo da pista quando o motorista perdeu o controle do veículo. Ambos tiveram ferimentos leves e foram conduzidos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. O veículo desceu a ribanceira na beira da pista e teve danos materiais de pequena monta.